Então está terminando a cerimônia da troca da foto. Cripe! 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 Agora eu quero tirar para aquele lado. Cripe! 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 Gente, eu tiro foto com uma mão e gravo com a outra. Mas com queira a foto com uma foto com um rosto. Cripe! 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 O sol agora deu umas peregras, que maravilha! Então, isso foi a troca da Guarda da Rainha do Bocantanas. E agora, de volta a Paris. Até a próxima vez, meus amigos. Tchau!